Primeira atenção, galera, que amanhã nós estaremos lá no Sesc de Fortilândia Fazendo a festa do comerciário a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Lá no Sesc, Sesc de Fortilândia, e a gente conta com a sua presença Vai lá, curte, Pão da Montagem, a banda do momento Vai lá, curte, Pão da Montagem, a gente conta com a sua presença Pão da Montagem, a gente conta com a sua presença Vai lá, curte, Pão da Montagem, a gente conta com a sua presença Vai lá, curte, Pão da Montagem, a gente conta com a sua presença Vai lá, curte, Pão da Montagem 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 Vai lá, curte, Pão da Montagem